Olá família aí tudo bem com vocês e hoje pessoal numa loja de pesca muito pedido aí pelos inscritos aí eu parei o carro aqui do lado e o filho é para o carro do lado aqui rapaz chega junto pessoal vamos entrar nessa loja de pesca e ver o que que tem aí E aí E aí o termico de socorro essa forão de passo para semana oi legal é caixa térmica e o que vem assim roupa de pesca a roupa térmica roupa para entrar para pescar aí ó roupa coletinho o colete mesmo aí ó é a cara do meu sogro isso aqui aí ele olha essas botas aí pai você quer junto com a calça um grande de pesca e as varas que tipo vara e molinete aí só as varas né vara também de qualquer tipo né vamos ver o que tem mais para cá e aí e aí o rapaz aqui vou pegar tubarão gente que isso aqui ó e essas boias que gigantesca o que eu tô aqui ó e aí o que café é isso aqui gente ó e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que tem que ter Tantico pra pesca aí, gente Olha aí, ó Os garapé Que legal É chumbo Viradona É chumbo, cara Olha aqui Que interessante Olha aí Tudo prontinho, velho O skit pronto Vale molinete Não tá tão caro, ó Só pra brincar com as crianças Só pra brincar com as crianças Bom, hein Essa aqui tem anzóia Meu Deus Tudo isso aqui é anzol, tá O que tem ensinado aqui Acho que é isca Esse é isca Conha de madeira Uma evara Anzóizinho Quanto tipo de anzol, gente Quanto tipo de anzol A evara A evara A evara O que tem aqui O que é isso aqui, gente Meu Deus, que tem pesado Isso aqui Isso aqui é Para o tomar, hein Essas boias O que é isso aqui O que é isso aqui Tem um led? Olha aqui Olha o piso Que piso isso Para tubarão Que louco Vem, Luiz Mais vara Kitzinho de vara e molinete Mas se você Ah, mas eu peço com carretilha Não, mas vai vir umas carretilhas também Para vender Vamos ver lá Um apoiador de vara Isso aqui, né Vamos procurar umas carretilhas Umas carretilhas Olha isso aqui, né Olha aí o tamanho dessa carretilha, gente Olha Olha aí Chiqueteiro, hein Olha aí O tamanho dos molinete Molinete, molinete, carretilha Vamos ver aqui Olha aqui Moladinha Muita linha, hein, gente Olha Tem muita linha Essa aqui é da boa Pitbull Isso aqui, olha Tá na tudo Aqui é As esquinhas artificials aí, ó Gente Tem muito caro aí uma esquinha Uma só, né Uma só, né É bem baratinha Olha aí, ó Tem muito caro aí Os risquinhos assim, mano E essas riscas aqui, ó Olha essas riscas aqui, ó Hã? Olha essa aqui, né Ah, imita um camarão, né Imita um camarão Tem mais varo Mais varo, mais varo As esquinhas, ó Imita umas minhoconas Essa aqui, ó Ai, que nojo Vai saber o que é Esse aqui, né Uh Estão buscaram um vídeo, mano Isso aqui Imita tudo Meu Deus Que bicho é isca? Olha aqui Engraçado Ela também tem todo tipo de cor também, né Sim Bem bonito Legal Ela é separada, ó Linda, linda, linda Aqui Um só 200 mil tipos de azol Fica ali Usa azol Isquinha Nossa, tudo isso aqui é um azol, tá, gente Vai lá, é lá Vai lá Vai até lá, ó Uau Os amantes da pesca aí, ó Olha, pessoal Aqui tem essa parte aqui É de molinete e carretilha usada Olha essa aqui, que top Bonita, né Da hora, né Bonita Olha esse aqui, ó Cadê? E aqui? Hã? Olha, gente Não entende Cadê o outro? Não, olha esse aqui Olha esse aqui, ó Mini Mini Hum? Esse aqui é uma parte dos avos, pelo jeito Só tem um corredor só aqui, mano Tem umas resquinhas aqui baratinhas, ó Tem umas resquinhas aqui baratinhas, ó Lembrando que são usadas, né? Olha o Rony vendo Acho que o Rony já tá empolgando comprar uma varinha Uma varinha, uma vassoura, eu ia falar Uma varinha pra ir pescar O que vocês acham? Eu entendo, hein, gente Eu entendo que é Só que não Eu sou do pescador Minha esposa veio a fazer pescador E meu pai sempre gostou de pescar Eu entendo muito isso aqui, ó Só que não Olha Olha as varinhas todas ali, ó Uau Ah, essas esquinas não estão nem usadas também É, amor Tudo usado Tudo usado, ó Meu pai é que tá louco aqui, cara Ó, ó, mostra aqui Interessante, ó Que todas tem proteção, ó Nas garatinhas, tá vendo? Ó as esquinas Tem proteção nas garatinhas Legal, né, gente? Não machucar Machuca, gente É Muito louco Obrigado, gente Vocês gostaram desse vídeo aí? É pelos amantes da pesca esse aí Vai pro meu sogro também Pro meu primo lá em São Paulo Que gosta de pescar Cunhado também O cunhadão do coração Né, a galera da Rubiné Lá que gosta de pescar também Esse vídeo pra vocês, hein Compartilha com todo mundo aí, pessoal Não só vocês aí Mas todo mundo que é inscrito E que não é inscrito também Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal Se não for inscrito E venha fazer parte da nossa família Até o próximo vídeo, pessoal Vai, vai, mata, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto